Fala pessoal, Claudius aqui do Novas Tecnologias, estou aqui testando esse reator de ozônio, vou fechar ele, está aqui, mexeu aqui no potenciômetro dele, dá esse barulhão, já está um cheiro de ozônio enorme aqui, olha o som, é isso aí, ele pula alta tensão, tem que tomar muito cuidado aqui, eu gosto de testar ele assim aberto, para me ver a olho nu no escuro, se está acendendo todinho, bem apertadinho, para acender todinho, o corpo dele todo acender, fica uma coramba, e o cheiro fica muito forte, eu vou ficar colocando a mão aqui não, porque está alta tensão, está tudo aberto aqui, então é só para mim, é legal você fazer esse teste aí, quem está montando o seu, é no escuro, no escuro você vê, todo aberto, todo aceso, e assim ele não está, está no mínimo, está gerando um pouquinho de ozônio, enquanto está aqui, eu vou colocar aqui o número zero, o de inicio, mas ele está gerando um pouquinho de ozônio, um pouquinho de ozônio, mas quando você começa aqui, coloca na metade do caminho, ele já vai começar a gerar o ozônio, e quando você chega aqui no máximo, aí ele vai, ele acende todinho, ele vai no máximo, e o local, que eu estou em local fechado, ele está dando um cheiro muito forte aqui de ozônio no ambiente, ele é aberto assim, não precisa de bombinha, não precisa de nada, o perigo é alta tensão, se eu botar a mão aqui, levar uma lambada aí, então tem que tomar muito cuidado, pode ver que é vidro, é o tubo de vidro, é a tela de aço inoxidável, e eu uso o fio de aço inoxidável, está vendo aí, é isso aí que vai lá dentro, nada de outro tipo de material não, porque o ozônio é bem forte, então é isso aí, já está um cheiro forte aqui, eu vou diminuir, é um cheiro muito forte, esse reator aqui, de 30 centímetros pessoal, ele gera muito ozônio, ele é muito forte, eu ainda coloco a câmara de sílica, para tirar a umidade do ar, quando a gente usa, a câmara de sílica está ali dentro, senão eu ia mostrar para você, está fechadinho, a câmara de sílica, com ela, ele aumenta em 10 vezes mais a produção de ozônio, ainda tem isso, então é legal você ter um reator grande assim, a maioria dos reatores aí do mercado, é tudo pequenininho, reator que não dá nem um dedinho em dia da gente, de tão pequeno que é, teve um que eu vi que era desse tamanzinho, dava 2 centímetros, aí está lá na capa, 600 miligramas por óleo, não dá, não dá mesmo, não dá mesmo, e estraga rápido, o material que eles usam não é de inox, então estraga muito rápido, não é de inox, e esse aí que a gente está usando aí, tudo de aço inoxidável, para durar muito tempo, é só ter cuidado, então eu vou fechar esse aqui, aquele gerador de energia radiante, já terminei ele, depois eu vou fazer um vídeo dele fechadinho, bonitinho, funcionando, tirei uma só, coloquei em comunidades, já está prontinho ele também, eu peguei esse daqui, que eu falei que vai trabalhar final de semana, para terminar esse gerador de ozônio, agora eu vou pegar, vou colocar ele dentro do tubo, já está tudo com, está vendo lá, está com, deixa eu colocar aqui, está vendo, está com silicone, silicone à vontade, agora eu vou colocar, fechar ele, estampinha está aqui já, tudo bonitinho, aí eu vou siliconar todinho por dentro, tudo siliconado, para ficar bem legal, então eu vou ficando por aqui, eu queria só mostrar, fazer um vídeo bem rapidinho, de como eu faço o teste com ele aberto, o certo é fazer teste com ele aberto, porque aí você vai sentir o ozônio, você vai sentir o barulho, se não está pulando nenhuma fagulha, se não está roubando nenhuma centelha, se não está pulando fora, no escuro, no escuro é bem legal, então eu deixo para montar tarde, aí até a noite eu estou fechando ele, e dá para me ver no escuro a produção do ozônio, como eu já estou acostumado, eu sei que vai dar, vai ficar legal, mas eu gosto de mesmo assim, testar antes de fechar o reator de ozônio, então está aí, eu vou diminuir aqui, quem quiser encomendar um, é só me chamar no WhatsApp, aí na descrição, muito potente, esse aqui eu vou falar para você, é o mais potente da internet, tá, esse é, tá bom, esse daqui é, pode montar o seu aí, que você vai gostar, pessoal que recebeu aí o reator de ozônio, pode colocar na descrição aí a sua experiência, tá, o reator de ozônio, o seu gerador de ozônio aí, coloca a experiência aí, o que você conseguiu aí resolver aí, suas experiências com o ozônio, fazendo ozônio terapia em casa, tomando água ozonizada, ozonizando óleos, coloca aí, eu não vi ninguém escrever nada ainda aí não, então, pessoal, compartilha aí a sua experiência com o aparelho de ozônio, com ozônio, tá bom? Vou ficar por aqui, eu queria só mostrar aqui, eu fazendo os testes aqui, mostrando para vocês como é que é, como é que fica, por dentro, tá, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa um like aí, tá, se quiser encomendar um ou tirar dúvida, tá, tirar alguma dúvida, me chama aí no WhatsApp. Valeu, até mais!